oi tudo bem olha só hoje eu estou com trabalho um pouco diferente entre caras e bocas né eu estive na feira ali na quilt craft show de curitiba né e ali a gente ali tinha essas revistas da craft revistas os barradinhos que a gente fez com eles né estavam à venda não sei para quem conhece para quem não conhece mas na correria de feira muitas vezes o pessoal compra e depois fica na dúvida aí eu não vou saber usar mas deixa levar depois eu vejo então eu falei falei que ia fazer um vídeozinho rápido é dando umas explicações rápidas né essas revistas elas são só de fazer pintar a gente disse é de pintar o olhinho sem de pintar o olhinho nariz boca sobrancelha né tem essas duas aqui de bichinhos e uma que é de bonecas é criada pela pela querida nancy galine não sei para quem conhece né então ela que desenvolveu criou isso daí é prático porque cada revistinha ela vem com as explicações todos os desenhos e sugestões de carinhas só que o mais legal disso é que vem junto o estêncil né deixa eu pegar uma folhinha branca aqui para mostrar melhor olha aí que bacana vem o estêncil junto no qual a gente consegue pintar os olhinhos todas elas essa daqui também essa aqui é um pouquinho maior tá vendo as boquinhas maiores os olhos grandes né sempre acompanham dois né olhos boca nariz tá bom e essa das bonequinhas a mesma coisa vem junto os os dois estêncil dos olhinhos sobrancelha olha aí as boquinhas nariz né é bem legal mesmo e aí como que a gente faz é muito fácil geralmente quando a gente tem alguma pintura a gente já tem noção assim ai como será que eu quero que fique a carinha então tem várias sugestões certo nessa daqui né em todas elas na verdade tem toda a numeração do de cada olho de cada né tanto que eu numerei os meus aqui então você olha lá tá vendo aqui deixa eu ver não sei se tá dando pra ver legal aqui o formatinho então tá ali então eu numerei tudinho conforme a revista aqui um dois três tá e vai seguindo e aí depois que você escolhe uma uma carinha lá que você quer pintar vamos vamos lá vamos escolher essa daqui por exemplo isso aqui de baixo tá aqui a numeração tá dando pra ver um 33 39 38 71 o que que é isso com isso eu vou aqui no meu estêncil tá olha aí o 1 né então eu vou acompanhando aquilo lá aí ele fica bem legal fácil fácil de fazer e uso as canetinhas as canetas de duas pontas né então vamos lá vamos acompanhar lá o número 1 o que que é o número 1 nossa aqui eu já tenho um paninho cheio de carinhas né aí desenha lá o número 1 com a canetinha ó contorna tá assim pelo menos os olhinhos saem certinho né o 1 eu já fiz que foi esse daqui eu vou lá pro próximo 33 o que que é o 33 ao 33 está aqui é a bolinha então é a bolinha do olho vamos lá fazer a bolinha do olho aqui e aqui o próximo número 39 cadê o 39 tá aqui a bolinha menor então eu vou lá com a bolinha menor tá bom aí já sai tudo igualzinho né o outro 88 38 eu pego a reguinha e vejo o que que é o 88 88 é a boca então vamos lá posiciona a boca mesma coisa arrisca e o outro e o outro é o 71 71 71 é o que a sobrancelha vem aqui com a sobrancelha essa ainda tem várias tem uma variação nisso eu posso tá pintando ela deixando ela larguinha ou só desse jeitinho que ela tá tá o o narizinho então contorna tudo com a caneta agora o básico já tá feito certo aí eu venho com a outra caneta a decor posso usar azul posso usar azul posso usar a verde e faço o olho eu faço dessa forma aqui ó vou preenchendo faço escadinha mesmo posso pintar inteirinho posso usar essa essa outra ponta mais grossa tá ou essa pequenininha aqui preenche preenche a pupila também tá e a boquinha de vermelho a gente automaticamente a gente brinca parece jardim de infância sabe ou escola que você fica aí colorindo teus desenhos eu posso tá fazendo uma sombra ali na no olho uso a mesma coisa essa caneta a mais grossa pego o pincel e aí não tenho nem o problema de sujado e muita tinta ó com essa parte já faço a sombra tá tão vendo aqui ó aqui já faz a sombra né mais um pouquinho aí pelo menos eu não borro nada a bochechinha vamos lá com o vermelho também a ponta grossa aqui posso pegar um pituazinho mesmo olha aí a bochechinha tá e daí só fazer o o sobrancelha aqui olha que bacana ele nem nem fica igualzinho aqui ó e ainda tem essa caneta branquinha com essa eu posso tá fazendo a luz essa daqui a hora que ela seca ela dá a clareada vem aqui com a luz é a mesma coisa aqui ó o molinho tá então é muito fácil é muito legal essas revistinhas aqui olha só quantas carinhas a gente fez lá a da coruja e assim vai indo cada bichinho né cada são várias sugestões essas revistas eles vão estar agora na feira de Limeira é semana que vem já tem a feira lá e lá vocês podem encontrar essas revistinhas essas canetas réguas várias réguas também eu vou até mostrar algumas sugestões bem bacanas como as réguas de pete aplique de pintura tá bom espero que também foi boa a dica né e que vocês possam aproveitar tá tchau pra vocês